Aleluia Ó Deus de Israel, eu sei Que não vim a esse mundo Outro rei Os leões estão rugindo sem parar O meu louvor incomodou A todos que sou contra ti Jeová Levanta sua mão e adora, vai E nada pode intercabar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão E os palácios eu não quero, não E este aqui, como Daniel Com os olhos chocados no céu Com o risco de morrer Mas o que importa é eu merecer E sei E nada pode intercabar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão E os palácios eu não quero, não Não, 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 não E este aqui, como Daniel Com os olhos chocados no céu Com o risco de morrer Mas o que importa é 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 Atar diante da morte Levanta a sua mão no terceiro andar, querido Você veio pra guerrear? Você veio pra guerrear? Aleluia Então declara essa parte comigo com toda a força que é em ti Que quando você abre a sua boca pra adorar O meu Deus envia antes pra tua casa E quebrando tudo que não provém dele E através da sua adoração tem cura Através da sua adoração tem milagre Através da sua adoração tem libertação Aleluia Aquele que habita no esconderijo do ativo A sombra do olipotente Tirei Ele é teu Deus Ele é teu Deus Ele é teu Deus Que não ache perigoso E ele te pode com as suas pernas E de baixo de suas atas Estarás seguro E eu não tenho Esporto no futuro Que nem senta se vai Nem fecha que ande na escuridão Nem botão grande Que é só A meio de errado E não importa quantos Caiam do meu lado Direito à esquerda Estás protegido Eu comprei o céu Eu comprei o céu Ele é minha anjo Espera E Senhor Eu não vou dividir A minha ameração E astro se voer O meu coração Eu vivo só pra ti Eu não abro o meu do céu Até diante da morte Levanta a sua mão Eu vou precisar Seja curado Seja renovado Todo enterro hoje está sendo cancelado E obra feita contra tua família E tua casa Projetos do inferno estão sendo cancelados E laços de morte Cai por terra agora Cai por terra agora Cai por terra agora Cai por terra agora Toda maldição foi quebrada Foi quebrada Foi quebrada Foi quebrada Foi quebrada E seja curado Seja renovado Todo enterro hoje está sendo cancelado E obra feita contra tua família E tua casa Projetos do inferno estão sendo cancelados Estão sendo cancelados E laços de morte Cai por terra agora Toda enfermidade Cai por terra agora Toda maldição foi quebrada lá na cruz Aleluia Aleluia Tu és santo Espírito, Espírito Que desce como fogo Nem E vem como em pé E vem com, vem vem, tem goste, vem vem, tem goste Nessa pele te enchar e enche De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Oh, enche-me, 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 enche-me com teu Espírito Enche-me, enche-me, enche-me com tua glória Enche-me, enche-me, enche-me com teu poder, 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 poder E enche-me, até transportar e derramar Isso, e derrama Peço pro Senhor te encher, vai E enche-me, 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 enche-me com teu poder E derrama tua glória, a 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 tua glória E enche-me, 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 Deus Enche-me, enche-me, e enche-me, Deus E enche-me, Deus Enche-me E santo Espírito desce como fogo E santo Espírito desce como fogo E santo Espírito desce como fogo E encendeia E encendeia Assim como dizem a dos dois Que todos foram cheios Que todos foram cheios Seja cheio do Espírito Santo E agora Seja renovado do Espírito Santo E agora Abra sua boca E adora Exalta O nome do Senhor E santo Espírito desce como fogo E santo Espírito desce como fogo E encendeia Incendeia Incendeia